Olá, bem-vindo ao Caligrafia DS. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, já se inscreva, ative as notificações para estar sempre atualizado, sempre que a gente postar vídeos novos, e aí você poder praticar a sua caligrafia. Não esqueça de dar o joinha também para ajudar o nosso trabalho. Gente, hoje, sábado, dia 9 de maio, faltando apenas um dia para encerrar a nossa promoção, o nosso curso de caligrafia online, promoção especial Dia das Mães. Você vai acessar o nosso curso, está aqui na descrição do vídeo o primeiro link, você vai colocar o cupom MAMANIE15 e vai ter um desconto especial de 15%. É isso mesmo, aproveite, é a grande oportunidade de você transformar a sua letra. Estaremos contigo auxiliando o seu desenvolvimento durante um ano, é o período de duração do nosso curso. Estaremos no mesmo grupo de WhatsApp para fazer com que a sua evolução seja contínua e, é claro, satisfatória. Aproveite, acesse o nosso curso, coloque o cupom MAMANIE15 e tenha um desconto especial de 15%, agora mesmo. Aproveite, acesse o nosso curso, coloque o seu desenvolvimento anatómico. Amém. 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 Amém.